Olá pessoal, eu sou o Dr. Carro e eu vou te dar uma dica sobre o sistema de carga para saber se o carro está carregando ou não. Bom, uma dica mais simples é o seguinte, ligue o multímetro, o fio vermelho no fio positivo e o fio preto do multímetro no fio negativo da bateria. O carro desligado, veja o número que está marcando, 1280, funciona o carro por favor. Veja agora o que acontece com o número, o número se elevou, isso quer dizer que o carro está carregando. O gerador de eletricidade, esta peça aqui, ela está gerando energia, tanto para recarregar a bateria quanto para suprir os consumidores elétricos do carro. Então, é basicamente isso, o número sobe, tá bom? Qual é o número certo? Em torno de 14, 14,5. Com todos os consumidores ligados, o máximo que pode cair esse número é para 13,30, 13,40. Tá bom? Olha aí, está carregando super bem esse carro. Não tem excesso, porque passou de 14,5 é excesso, esse excesso pode queimar vários componentes elétricos do carro, inclusive secar a água da bateria, o que danifica a bateria. E é por isso que as fábricas lacraram as baterias, para que você não possa repor a água da bateria mais. Não é porque você é bonitinho, nem porque eles são legaizinhos. É porque você não consegue mais trocar a bateria que deu excesso de carga. Os caras são ligeiros, tá bom? Então, isso é uma dica sobre o sistema de carga super simples, tá bom? Tem um outro vídeo um pouco mais completo. Acesse aí a parte 2 do vídeo, tá bom? Eu dou mais outras dicas sobre o sistema de carga. Mas essa aqui é a mais simples. Vê se está carregando. Abraço! Abraço!